Olá, meus amores do Infantil 3! Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril. A gente vai dar início hoje a aula de matemática solicitando a vocês 10 folhas de papel A4, o pincel de caneta hidrográfica da cor que você tiver em casa, tá bom? E nós vamos realizar, sabe o que? Uma amarelinha. Isso, pra gente identificar alguns numerais, a gente trabalhar a sequência dos numerais, tá certo? De uma forma bem lúdica e bem legal. Também quero que vocês tenham uma bola. Ah, tia, já que em casa eu tenho carvão ou giz. Posso fazer também? Pode, pode fazer no chão, contanto que seja um local que o auxiliar permita, tá bom? O que você vai fazer com o pincel e a folha de papel A4? É porque você vai escrever os numerais no papel, tá bom? Tia, já que eu já tinha separado aqui pra você, em casa, os numerais. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu também escrevi um numeral, que foi o numeral 10. Eu também tinha os números assim, ó. Certo? E a tia, já que só colou e colocou na folhinha. Caso você, como a tia, já que eu tinha destacado, se você tiver um número, você também pode colar. Se de preferência, a opção que eu dei com o pincel é você escrever o número, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo que a tia, já que brincou. Ai, gente, eu me diverti bastante nessa brincadeira. Espero que você também se divirta em casa. Beijos e até a próxima aula. Tchau!